Segundo bloco do estúdio ao vivo, hoje com essa dupla sensacional, Jackson e Heron aí. Você sabe que quando tem músico sertanejo, a gente sempre espera que a galera venha mais nessa vibe dessa nova safra, dessa nova geração, que o pessoal chama de sertanejo universitário, que para mim é tudo igual, a música é música e a música sertaneja tem a sua marca e aí tu pega esse sertanejo de hoje, que às vezes é um pouquinho mais pop, tem um pouquinho mais de guitarra, aquela coisa toda, só que quando tu vai no show dos caras, os caras estão lá com o acordeon, violãozão, tem uma diferença na batida da bateria, é um pouquinho diferente a pegada do sertanejo universitário. Mas no fundo, no fundo, trata dos mesmos temas, tu pega por exemplo o Vitor e Léo, eles também trabalham essa questão do campo, das raízes que a gente tem. Eu estou lendo aqui que o objetivo de vocês é entrar totalmente para o mercado da música. Então a pergunta é a seguinte, a gente tem umas quatro correntes da música sertaneja, tem aquela lá que iniciou lá no Tunico e Tinoco, aquela coisa que o pessoal diz que é a música de raiz. Eu também não concordo com isso, acho que música é música, porque agora a música é mais jovem, não, mas naquela época o Tunico e Tinoco era jovem, para aquele pessoal jovem, escutiu o Tunico e Tinoco, Tena Branca e Chavantinho, beleza. Teve aquela fase lá do Milionário José Rico, que eles beberam da fonte do Mariachi, que é a música mexicana. Tu vai escutar uma música hoje do México, os Mariachi, é o estilão do José Rico, o Milionário José Rico. É o estilão aquele do... Nessa longa estrada da vida e o sopro aqui comendo, entendeu? Aquele arranjo de sopro bonito, aquela coisa. Aí tu pega aquela fase ali, que teve aquele período ali do Chitãozinho e Chororó, na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. Aí tu pega Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, aquela galera ali, o João Paulo e o Daniel, aquele pessoal todo que iniciou. José de Camargo e o Luciano, etc. E aí agora vem essa fase, que é essa fase mais do Michel Toró, do Luan Santana, João Bosco e Vinícius, desse pessoal aí. E eu vi que vocês têm uma pegada mais dessa coisa mais antiga, né? Tem, pelo menos, o que vocês apresentaram aqui, uma coisa mais, né, daquela... Não, mas não é mais antiga. É uma coisa mais, né, da década de 90, enfim. Como é que isso está funcionando para o mercado? O mercado quer sertanejo universitário e, tipo assim, a gente é uma dupla, quer tocar. O dono do bar, o dono... Não, vem, toca. Como é que está funcionando? Não, assim, é que depende dos bares, né? Tem bar que até pergunta, assim, a gente toca alguma coisa de reggae, pop, rock, e sai bastante disso, né? Sai, claro. Mas o nosso foco mesmo é o sertanejo universitário. Sim. É o sertanejo universitário. Essas músicas, assim, a gente toca também porque o pessoal pede muito. Pede muito e a gente tem que tirar, né? Tem que estar pronto para o que pedir tentar sair o máximo, né? Esse ruidinho está dando não é problema de interferência agora na sua TV, é um problema que já deu aqui antes no estúdio, tá? Já vai sair com esse ruidinho, mas tudo bem, continue aí. E aí a gente tem tirado bastante essas músicas, se atualizar, se atualizar bem, né, para poder atender os pedidos da galera ali. E tem alguma dessas novas, simples de tocar agora? Tem. Vamos ver. Vamos fazer a propaganda de Jorge e Matheus. Ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela tá, naqueles dias. E é isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é favor, é favor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é favor. Ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar, quando ela tá, naqueles dias. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder amor, é favor, é favor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cuida, o mês pronto e acabou E o Jackson e o Heron, a gente encontra o Jackson e o Heron aonde? Nas redes sociais Você já tem esse trabalho de Facebook, de Youtube, já estamos botando alguma coisinha? A gente tem ali os vídeos, tem a página da dupla Ah, tem página da dupla? É Jackson e Heron, pra procurar lá, é a primeira que aparece Aí no nosso Facebook mesmo a gente acaba anunciando, mas é mais na página ali mesmo É jacsonheron.com.br? Não, é só jacsonheron mesmo, põe ali No Facebook daí? Ah, tem a página de artista lá do Facebook Isso, no Instagram, jacsonheron.com Facebook.com barra jacsonheron Isso E no Instagram também Isso E aí tipo, quando vocês tem algum show, alguma coisa, vocês botam uma live, botam alguma coisa Sim, põe um anúncio ali e faz um Legal, legal Porque essa parte, eu sempre brinco aqui com o pessoal que vem me trazer CD e DVD O CD hoje em dia é uma ferramenta mais assim, é um cartão de visita pra tu chegar no dono de bar lá Pra apresentar o trabalho Sim Agora, tudo se divulga mesmo, é tu fazendo um clipe, botando um clipe no YouTube, né? A partir das visualizações, aquela coisa toda, né? É, o Heron, a gente, quando o pessoal ligava pra gente pra contratar a gente, eu falava, vai ser aonde? Daí mandava o local, falava, você tá aonde agora? Ah, tô em tal lugar, pode receber a gente? Posso? Tá, então a gente vai mostrar o que tu vai estar contratando A gente ia lá e... Já pegava o violão ao vivo, não tinha, não tinha Tem conversa, vamos lá Fechou o bá, cara, gostei, vem Isso aí, que legal É que vídeo pode editar, né? Sim, sim, sim Vídeo pode editar A gente lá só no gogó Vídeo tu pode fazer, consertar os erros de áudio na voz O cara tá tudo desafinado, mas ele tá tudo bonitinho, aquela coisa toda Agora chegar e fazer ao vivo como vocês estão fazendo agora aqui no estúdio ao vivo E dessa maneira tão especial A escolha de repertório de vocês A letra das músicas, principalmente aquela primeira ali, me tocou muito, sabe? Eu quero desejar muito sucesso pra vocês Não dá pra dizer que vocês estão em início de carreira dupla, talvez, né? Tá iniciando um trabalho, mas vocês já tem cancha aí, né? Tem muito pra passar pras pessoas Então, o telefone de vocês pra contato de show? É 991-96-3988 991... 96-3988 96-3988 Isso Bota o 5-1 na frente Esse programa vai pro Brasil inteiro, né? Então, assim, ó É 5-1, código de aire aqui da região metropolitana de Porto Alegre Telefone... 991-96-3988 Beleza, então tá Fala com o Jackson ou fala com o Eron? Com o Jackson O Jackson é o cara que leva grana, então ele que acerta tudo Galera, eu agradeço muito a presença de vocês Eu gostaria que você tocasse essa ideira agora A gente pode mandar uma de trabalho nossa, hein? Devem mandar uma de trabalho Até tu ia falar do trabalho de composição, né? É que ele é sertanejo também, mas tu vai ver que a gente vai tocar e tu não vai lembrar do Jorge Mateus, não vai lembrar do Henrique Juliano, não vai lembrar do Jackson Eron Que bom Que legal, cara E aproveitar, queria agradecer A gente tem dois patrocínios aí, né? Pode falar, pode falar É aqui Rancho, de Estância Velha Do Marcos e do Dolores E da LV Matriz, do Vinícius Nascimento Que estão apoiando a gente aí Um abraço, galera, para os empresários que estão apoiando os artistas aí na nossa região Um abraço, tudo de bom E então, vamos tocar essa ideira, então Vamos mandar coração de papel, Eron? Que é composição própria, beleza É difícil entender É difícil aceitar O que você foi fazer O que foi me trocar Te entreguei meu coração Pra escrever sua história Entreguei de corpo e alma E você nem deu bola Mas como o mundo gira Sim, ele dá volta E agora que eu tô bem Você me quer de volta Mas tá achando Que o meu coração é feito de papel E escamar se joga fora E agora que já tem outra rapscã nesse papel Vê se o mangue vai embora Tá achando Que o meu coração é feito de papel E escamar se joga fora E agora que já tem outra rapscã nesse papel Vê se o mangue vai embora É difícil entender É difícil aceitar O que você foi fazer O que foi me trocar Te entreguei meu coração Pra escrever sua história Entreguei de corpo e alma Mas você nem deu bola Mas como o mundo gira Sim, ele dá volta E agora que eu tô bem Você me quer de volta Mas tá achando Que o meu coração é feito de papel E escamar se joga fora E agora que já tem outra rapscã nesse papel Vê se o mangue vai embora Tá achando Que o meu coração é feito de papel E escamar se joga fora E agora que já tem outra rapscã nesse papel Esse mangue vai embora Esse mangue vai embora